Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindo! Mais um vídeo no canal. Vídeo muito pedido por aqui. Vocês me pediram bastante nos comentários, bastante dúvidas sobre a lave-seca da Samsung e a lave-seca da LG. E aí eu fiz um roteirinho básico, assim, mas com o que vocês precisam saber dessas duas diferentes marcas, duas lave-seca, as principais diferenças, as principais vantagens. Fiz realmente um duelo entre duas. O modelinho da Samsung, o WD6000 e a VC2 da LG. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico somente sobre a VC2 e um vídeo onde eu falo sobre as máquinas lave-seca da LG e a diferença entre elas, desde a VC2, VC3, VC4 e VC5. Porém, vocês me pediram bastante sobre essa da Samsung e a principal diferença entre as duas, porque o preço, elas são parecidas e elas têm algumas funções parecidas, por isso que surgiu a dúvida. Espero muito ajudar. Vou colocar as principais diferenças. Se vocês ficarem com qualquer outra dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Muitas vezes eu não vou conseguir responder, porque eu não sou especialista em lave-seca, mas sempre tem gente de olho, sempre tem gente que sabe um pouquinho mais que a gente e pode ajudar. Não esqueçam de dar um like se esse vídeo ajudar, porque ele é muito importante para a gente que cria conteúdo. Você dando like, o YouTube entende que você gostou desse vídeo e ele vai levar para um número maior de pessoas. Caso você não é inscrito, se inscreva no canal. E sem enrolação, bora para o vídeo! Então, começando! Apesar delas terem um visual parecido, elas sim são diferentes. Algumas têm algumas funções que a outra não tem. Uma é um pouquinho mais fácil de mexer no aplicativo do que a outra. O preço também oscila um pouquinho. E aí eu vou começar na sequência, passando todos os detalhes. As duas contêm Wi-Fi e as duas possuem um aplicativo para comando. Vocês conseguem, à distância, estar programando a lave-seca de vocês. Tanto da Samsung quanto da LG. Referente a designer, as duas são praticamente iguais. As duas contêm painéis de LED e as duas possuem um botão central onde tem os programas de lavagem. A WD6000, ela tem tanto na cor branca quanto no inox. E já da LG, a VC2, branco ou aço escovado. Referente à porta, as duas já se diferem sim. O modelinho da Samsung e o da LG são bem diferentes. Então, a WD6000, ela tem a porta de vidro cristal blue com preto translúcido. E já a VC2, ela tem tanto a porta com vidro temperado ou na cor preta. Referente, então, às dimensões das duas. Largura e altura, as duas são iguais. 60 centímetros de largura e 85 centímetros de altura. Porém, a profundidade que da VC2 é um pouquinho menor, é 62 centímetros. E já o da Samsung é 65 centímetros. Referente ao peso, da Samsung pesa 69 quilos e já da LG, 73 quilos. E isso, eu peguei a mesma quantidade de lavagem e secagem. 11 de lavagem e 7 de secagem. Para ficar o mais justo possível. Então, as duas lavam e secam a mesma quantidade, tá ok? Os aplicativos. Da Samsung, ela possui o aplicativo Smart Fix. E já da LG, é o LG Fix. As duas possuem sistema tanto iOS quanto Android. E da LG, tem a vantagem que vocês conseguem se conectar junto à mini lavadora da LG, a Twin Wash. Então, com esse aplicativo, você consegue utilizar as duas lavadoras em uma só. Principal vantagem da Samsung, o aplicativo, é porque ele mostra... Você recebe uma notificação para quando a máquina precisa ser limpa, fazer a autolavagem. Então, você vai receber no teu aplicativo uma notificação informando que essa máquina precisa, assim, de uma lavagem. Então, é um ponto e tanto. Porque a gente acaba esquecendo. A gente vai só lavando, 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 lavando. E aí, quando as roupas pretas, principalmente, começam a sair sujas, começam a sair com alguns fiapos, que a gente se liga que precisa lavar o cesto da máquina. Então, ela tem essa vantagem de consumo de energia. Ela tem dois diferenciais. Da LG, informa, através do selo para o celular, que, utilizando a água fria, fica em torno de 0,31 para 127 watts e 0,29 para 220 watts. Isso, o quilowatts por ciclo. E, já, o da Samsung, ela não especifica em watts, mas ela mostra o sistema EcoBubble, que é uma tecnologia que faz mais bolhas e o que faz com que as roupas fiquem mais limpas, mais rápidas, o que também acaba economizando tempo. Então, em especificações, não tem muita diferença em questão de watts, a não ser que eu pegar duas e testar um mês. Então, querendo ou não, as duas possuem essas duas formas de economia. Principal diferencial da WD6000, que ela promete lavar e secar as roupas em 59 minutos. Um pouquíssimo tempo em relação a outras lavadoras. Ela também tem um sistema de desodorizar e sanitizar as peças com ar quente, que seria a lavagem a seco. E, assim, elimina odores e bactérias sem o uso de água ou produtos químicos. Ela possui, também, o programa de manchas difíceis e, como eu falei anteriormente, do EcoBubble, o que significa que ela mistura o sabão e a água antes do início da lavagem. Ela enche o tambor com espuma, o que, no final, mantém as roupas mais limpas. A LG, por sua vez, também tem um sistema a vapor, a AVC2, no qual promete matar 99% dos germes e bactérias. Possui, igual à concorrente, um modo de desodorização e higienização das peças. Também, mesmo sistema da outra, as duas possuem. Sem usar água, sem usar produtos químicos. Então, as duas possuem um sistema a vapor. Porém, uma vantagem que da LG AVC2 sai na frente é sobre o Turbo Wash 39, que, segundo a fabricante, ela também permite lavar roupas em 39 minutos. Essa da AVC2 em 39 já tem outros modelos, como o AVC3 59. Tem outros modelinhos que é mais tempo. Então, tem essa diferença. Os valores da Samsung, você consegue encontrar uma média ali de R$4.800. Isso no site oficial da Samsung. Mas, em outras varejos, Magazine Luiza, Ponto Frio, você consegue por bem menos. Já a AVC2 da LG, o valor já está bem mais salgadinho. Você consegue por R$5.000 encontrar, tanto na loja da LG, quanto em outros varejos. Então, tem uma pequena diferença. A principal vantagem da LG é a questão da adaptação da mini lavadora de 2kg, que você consegue lavar, por exemplo, roupa branca e roupa preta, ao mesmo tempo, com duas lavadoras, uma acoplada na outra. Então, eu acho que é a principal diferença. Só que, assim, eu não compraria duas lavadoras. Eu compraria uma lav e seca, uma AVC2, que fosse o caso, mas não vejo necessidade de comprar mais uma lavadora e acoplar. Mas isso você precisa ver a sua necessidade. Então, resumindo, principais diferenças. Designer da porta, preço, LG bem mais cara do que a Samsung. A porta da Samsung tem um designer diferente da LG. Porém, a LG tem a questão da lavadora, essa adaptação. As duas têm sistema de desodorização. As duas têm programas de tira-mancha. As duas possuem Wi-Fi. Conseguem programar por aplicativo. Resumindo, colocando na balança, elas são praticamente iguais. Porém, você precisa ver a sua realidade. Eu não vejo tanta necessidade de gastar tão caro numa lava e seca. Mas isso é muito pessoal. Mas como vocês pediram a principal diferença delas, eu não tenho nenhuma delas. Eu só fui pesquisar pra trazer mesmo aqui pra vocês, como vocês me pediram. Se ficarem com qualquer outra dúvida, deixem aqui nos comentários. Não esqueçam de dar um like, se inscrever no canal. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí